a Ana Paula está aqui é isso aí na praticidade dela é galerinha do canal Beleza no Sertão pessoal hoje eu estou aqui na região de Irapiraca, precisamente aqui povoado de cimeteira o canal Beleza no Sertão hoje vai estar registrando esse momento tão especial que é o início aqui da plantação de fumo as meninas estão ali plantando fumo eu vou estar mostrando para vocês e o canal está hoje aqui especialmente só para isso hein galera acompanha aí, vou mandar um abraço para o responsável da equipe vou deixar de mandar um abraço para o Manuel também um abraço para toda a equipe que está aqui trabalhando, sozão aqui olha lá o sozão o céu está nublado, meio que nublado mas aí a galera está aqui firme e forte, pegando pegada vou mostrar para vocês, acompanhe o vídeo assiste o vídeo até o final, deixa o like e compartilha olha pessoal, afinal de contas essa é a época da macaxeira do milho uma milharal bonita foi plantada no trator e também do fumo também, o fumo que é o nosso forte aqui na nossa região olha como que planta ele faz o canteiro faz a sameia de planta e daí vai nascendo quando o pé de fumo estiver nesse tamanho, nesse padrão aí eu vou estar mostrando o vídeo mais adiante agora para vocês verem como que é como que funciona como que planta como que é feito todo esse procedimento tá bom? as covas de fumo já foi cavada aí eles seguem aqui tem mais ou menos aqui uns 200 metros a 300 cada canteiro vocês imaginam quanto está de fumo tem que plantar aqui já está pronto já para colocar nas covas apesar que tem que plantar sempre quando está chovendo mas a necessidade é grande e tem que fazer de todo jeito que Deus vai mandar a chuva cedo ou mais tarde tá bom? então aí pega esse pé aqui desse fumo que vocês vão estar vendo em outro vídeo aí outro vídeo que eu vou postar e daí eles plantam aqui nessa cova aqui vou mostrar para vocês como que funciona aí eles vão estar colocando aqui o rapaz vai colocar qual é o teu nome? Cosme Cosme o Cosme vai estar colocando junto com a nossa amiga Ana Paula Ana Paula desenralada olha aí aí depois vem outra equipe plantando e assim segue quase praticamente o dia todo eles trabalhando aqui tá bom? Ana Paula há quanto tempo você já trabalha nesse ramo? mais de 15 anos 15 anos? sempre que a cada época do ano o pessoal chama vocês está mais ou menos em média de quanto o valor para vocês trabalhar a diária? 50 50 mas tem pessoas que pagam 60 não? não é o máximo 50 aí vocês começam que hora? que horas? 7 da manhã até 4 horas 7 da manhã até 4 horas da tarde direito ao almoço é? é aí sim como que é? você falou paga 40 a 50 reais diária de 40 a 50 em média né? é muito bem é isso aí então vamos acompanhar olha pra cá Fernanda vamos lá Fernanda está ali colocando nas covas já o fundo e vamos ver a equipe aí plantar olha a galerinha a Ana Paula está aqui é isso aí está ocupada olha a praticidade dela bem prática e as costas dói? bastante não? dói as pernas dói com a costa aí a noite tem que tomar um remédio e amanhã de novo não para está vendo aí pessoal aí você diz assim o fumo o fumo é caro é nada o fumo é barato demais o trabalho que eles têm é isso aí aí depois tem que esperar a chuva para ele crescer e depois vem a limpa né? e adubar é isso? é muito bem Ana Paula obrigado aí viu? sim dá um tchau aí para a galera minha irmã Leandra e meu irmão Luciano qual cidade? Pernambuco Pernambuco? é muito bem tenta mandar um abraço aí do canal Beleza no Sertão é isso aí pessoal obrigado a Fernanda veio de São Paulo e agora está na roça a Fernanda veio de São Paulo é trabalhando aqui trabalhando no Sertão agora aí sim valeu pessoal grande abraço hein hahaha hahaha